Vamos lá, assunto da dupla, cestilhas, a criança abandonada, a criança abandonada para Lorival Batista e Antônio Batista, aplausos para a dupla. Quem é que não sente pena da criança abandonada, que pela mão do destino o mundo foi atirada, sem proteção de ninguém, sem esperança de nada? Criança discriminada, sem saúde, sem escola, quando dorme é no relento, quando come é de esmola, bebe água na torneira, quando dorme não isola. Em qualquer pano se enrola ou dorme em qualquer avenida, lembrada por pouca gente, por muita gente esquecida, passa a vida sem saber qual é o sentido da vida. Por não ter uma guarida, dorme no banco da praça, com quatro anos já fuma, com cinco bebe cachaça, com oito já tá no craque, traficante e ameaça. Papai Noel não lhe abraça, lhe dando oportunidade, de pelo menos um dia sentir a felicidade, e pensar que existe mesmo Papai Noel de verdade. Papai Noel não lhe abraça, lhe dando oportunidade, vive sem dignidade, do carinho de ninguém, se tem um pai não lhe abraça, se tem mãe não lhe quer bem, não sabe que dia é hoje, nem a idade que tem. Música Criança que vive sem os seus pais na companhia, não tem sossego de noite, falta paz durante o dia, tem motivos pra chorar e pra sorrir, falta alegria. Não rezam mais a Maria na hora que vai deitar Pra ela vender cocada ninguém vai lhe convidar Mas pra ela vender drogas tem muito pra lhe chamar E é fácil colaborar com a criança carente Ter uma banda de pão e um copo de leite quente Que pra ela é muita coisa e quase nada pra gente Imagina o que ela sente sem apoio de mãe e pai Ela sai para o lixão, pra festa nenhuma sai Frequenta boca de fumo na igreja, ela não vai Pra um lugar que ela vai Por não ter tem que pedir Pouca gente lhe escuta mas tem Deus pra lhe ouvir E repartir e multiplicar o pão e quem sabe dividir Já vi criança sumir que roubou para comer Que a fome não espera uma chance aparecer Quem nega o pão tá negando o direito de viver Todo mundo tem que ter um alguém pra dar carinho Me orienta e dizer qual é o melhor caminho Não vale a pena nascer, morrer e viver sozinho Segue por qualquer caminho mas da vida não desiste Sem motivo pra sorrir mesmo assim não vive triste E é feliz porque não sabe que felicidade sim Para viver ele insiste com prazer ou sem prazer Pra todo canto que vai o que encontra é sofrer Não pediu pra vir ao mundo mas pede um pão pra comer É muito triste se ver uma criança sem sorte Pra morar não tem um lar, pra andar não tem transporte Se cansa durante a vida, descansa depois da morte E a gente tem que ser forte pra assistir esta cena De uma pena que pesa numa pessoa pequena Sem explicação nenhuma da aplicação da pena Aplausos pra Antônio Batista e Orival Batista A criança abandonada